Amaldiçoou a sogra e foi falar com o Padre Pio. Olá, amigos e amigas da Associação Regia Fida. Meu nome é Odair Guti e esse é o nosso programa Padre Pio. Eu queria... Essa história aqui é muito pitoresca, evidentemente eu fiz um pouquinho de sensacionalismo, porque o texto que nós vamos ler é um texto muito interessante a respeito de perdão. De perdão porque envolve também essa questão aqui da sogra, mas o Padre Pio nos dá uma aula a respeito do que é perdão, de como é perdoar e de como colocar a alma num estado receptivo, num estado receptivo não, num estado de... em condições de perdoar, que é maravilhoso. Bom, eu então escolhi esse texto também do Padre Marcelino para ler. As relações com sogras nem sempre são tão simples. Eu, graças a Deus, tenho uma sogra maravilhosa e eu espero até que ela ouça, assista esse vídeo aqui, porque eu vou fazer uma média com ela. Mas, na realidade, ela é uma excelente pessoa e eu não tenho do que reclamar dela. Mas, em geral, as relações com sogras podem ser conflituosas. Parece que o problema se dá muito mais entre a nora e a sogra do que entre o genro e a sogra. Eu não sei porquê, talvez seja um problema de ciúmes, né? Porque a nora, por assim dizer, rouba o filho da sogra, né? Bom, mas, enfim, não sei qual é o problema. Mas o nosso vídeo hoje aqui não é tanto falar de sogra, não. É falar de perdão. Mas eu vou começar contando uma história interessantíssima aqui, que é do livro Padre Pio, Santo de Piotr Autina. Então, diz, SL, começa assim, não dá o nome da pessoa, professora, a qual sofreram uma grande injustiça que havia marcado toda a sua vida, recebeu a compreensão e o acolhimento por parte do Padre Pio, mas de forma absolutamente peculiar. Em 1956, foi ela para São Giovanni Rotondo, mas estava um pouco cética em relação ao Padre Pio, vendo que as mulheres faziam tocar ao santo os seus terços no confessionário. Quer dizer, as pessoas pegavam o terço e tocavam no Padre Pio como uma espécie de relíquia, né? É uma relíquia, uma relíquia indireta, né? Mas é uma relíquia. E ela achava aquilo ali meio superstição, meio fetichismo, um negócio meio uma crendice, né? Não era para tanto. Bom, mas lá estava ela em 1956. Não, ainda estava com dois aninhos. Mas, em seguida, ela fez uma oração, quando ela estava para se encontrar com o Padre Pio, disse, senhor, se realmente esse frade é santo, dá-me um sinal. Durante a noite, às 12h30 da manhã, ela acordou sentindo um intenso perfume de rosas. perguntou-se de onde pudesse vir e ela não tinha nenhum frasco de perfume sobre a mesinha, ao lado da cama, só tinha a ponta do cigarro que ela havia apagado antes de dormir. Isso foi só que foi uma dormida perigosa, tocar fogo no colchão, mas enfim. De manhã, quis controlar se, por acaso, tivesse algum roseiral na pensão onde ela se hospedava. nada. Foi para a igreja. Confessou-se com o Padre Pio, acusando como primeiro pecado o que mais se pesava na consciência. Ela diz, eu amaldiçoei a mãe do meu ex-noivo por ter sido ela a causa da ruptura do nosso possível casamento. Então, não deu nem tempo da mulher ser sogra. ela já largou uma maldição em cima da futura sogra. Aqui foi jogo duro o negócio. O Padre Pio gritou, e quem é você para julgar? Você só vai voltar aqui quando estiver arrependida. E fechou a portinha do confessionário. Olha aí, pessoal, que amaldiçou a sogra. Cuidado, hein? Bom, fechou a portinha do confessionário. Voltou ao hotel em plena crise histérica e começou a emprecar. Quer dizer, a reclamar. Que santo é esse que não diz uma palavra de alívio a mim, tão magoada? Esperava conforto e encontrei justiça. Está cheio de gente que é assim, né? É uma injustiça. Ninguém me reconhece. O sujeito quase que passa a mão na cabeça, passa um paninho em tudo. Diz, afinal, não foi tanto. Agora, quando o Padre Pio disse a verdade, a mulher se trebuchou, né? E continuava naquele tom. Mas quanto mais passava o tempo, mais aumentava a sua raiva. Olha só. Não sei se ela estava com raiva do Padre Pio ou da sogra, mas em todo caso, dos dois, certamente. De repente, sentiu uma onda de perfume de violetas. Calou-se. Depois, perguntou às amigas se estavam sentindo também. Responderam que não. Deu-se então conta que o Padre Pio, apesar da dureza demonstrada, estava ao seu lado. Famoso perfume do Padre Pio. Aos poucos, foi se acalmando. Com o passar do tempo, sentiu maravilhada em seu coração que não havia mais vestígios de ódio. Quer dizer, aquele perfume, aquela graça do Padre Pio, a presença do Padre Pio estava tirando todo o veneno daquela alma. depois de um mês, voltou para São Giovanni Rotondo, mesmo assim, levou um mês, e Padre Pio deu-lhe a absolvição. O santo ensina na confissão também, para ela, o método para colocar-nos na disposição certa para poder perdoar. Existe um método. Ah, eu perdoo. Perdoa mesmo, do fundo do coração. Como é que é? Não, eu perdoo porque sou obrigado a perdoar, eu sou católico e tal. Opa! Olha o que diz o santo Padre Pio. Ele diz, deve-se criar dentro de si uma predisposição ao perdão. Uma brincadeira. De maneira que qualquer ofensa que possa vir não nos apanhe desprevenidos. Quer dizer, eu de tal forma já estou disposto a perdoar que é como se alguém me desse uma flechada quando a flecha saiu do arco antes dela chegar em mim, eu já estou perdoando. É mais ou menos isso. De maneira que qualquer ofensa que possa vir não nos apanhe desprevenidos, mas já nos apanhe bem dispostos a conceder um gesto de clemência. Olha, não é brincadeira. Não é brincadeira. Quer dizer, ter uma predisposição ao perdão. Daqui a alguns minutos alguém pode chegar e fazer uma ofensa, fazer uma calúnia, fazer qualquer coisa. Eu já tenho que ter uma predisposição para perdoar. Se eu não tiver essa predisposição, eu não vou conseguir perdoar. Olha que impressionante. Um dia, um penitente, uma pessoa que estava lá se conversando, ele perguntou, você sabe fazer o exame de consciência? O outro não foi rápido em dar a resposta e o padre Pio continuou. se alguém lhe faz uma injustiça, como você se comporta? Respondeu o homem, bem, eu antes, não, bem padre, eu antes reajo, depois me arrependo e me esforço para perdoar. vocês já notaram que isso é mais ou menos o processo que muitos de nós, às vezes, reconhecemos? Primeiro fica furioso, como é que é o negócio? Primeiro reage. é você que é isso, aquilo, aquilo, tá, tá. Depois, ele diz, se arrepende, não devia ter feito isso, foi demais, etc, depois se esforça para perdoar. Por que isso? Porque não tem aquela predisposição de perdoar. Olha que interessante, e a gente reza o Pai Nosso assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, quando a gente diz isso, a gente está dizendo para o Nosso Senhor tratar a gente do mesmo jeito que eu trato o outro. Entende? Perdoe do mesmo jeito que eu perdoo o outro. Então, dependendo da qualidade de perdão que eu dou para o outro, é o que eu estou pedindo para Deus dar para mim. Não é brincadeira, é sério. quando você reza o Pai Nosso, é sério. Bom, o Padre Pio, então, respondeu para ele. Então, ele disse, eu primeiro reajo, depois me arrependo e me esforço para perdoar. O Padre Pio respondeu, você está errado, meu filho. Se alguém lhe faz uma injustiça, você, enquanto a recebe, já deve estar dando o perdão sem reagir. O perdão, depois de ter reagido, é tardio. É o exemplo da flecha, que a flecha está vindo na sua direção, você já está perdoando. Não é fácil, não é? Não é fácil. Falar de perdão, na teoria, é muito fácil. Mas, assim, quando a gente fala de amor de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, pressupõe isso aqui. esse depoimento nos mostra a disposição que o Padre Pio tinha para o perdão. Apesar dele ser tão rígido no confessionário, ele tinha uma disposição, uma predisposição para perdoar. Porque ele sabia que quando ele perdoava, ele estava também livrando aquela alma do demônio. Cleonice Morcaldi, aquela famosa filha espiritual dele, lembra que nos anos 20, que foi o período em que mais perseguiram o Padre Pio, chegava uma futricagem fantástica lá em Roma, fazendo calúnia contra o Padre Pio, etc. E ela conta que nesses anos 20, um profissional de São Giovanni Rotondo, voltando da capital, onde tinha ido para acusar o santo, quer dizer, o sujeito era de São Giovanni Rotondo, ele foi a Roma para falar mal do Padre Pio. Foi até o convento. Então ele chegou, foi até o convento. Ele não foi para encontrar o Padre Pio. Um frade, informado das coisas, quando o viu, queria lhe impedir de se aproximar ao confessionário da sacristia, onde o Padre estava confessando. Quer dizer, esse monge deve ter pensado, meu Deus do céu, o Padre Pio vai matar esse sujeito. Olha que veram, sabia que ele estava aprontado uma barbaridade. Mas o santo disse ao seu co-irmão que deixasse passar o doutor. E quando ele chegou perto, chamando-o pelo nome, exclamou, ei, quanto tempo você passou longe daqui, venha e me dê um abraço. Olha só que coisa fantástica. Quer dizer, a predisposição dele perdoar um homem que tinha ido caluniá-lo em Roma. Que exemplo que ele deu com isso. Eu não sei como é que o homem ficou, hein? Ai, 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 aquilo ele não conta. E o abraçou na frente de todos. O Padre Pio colocava na esfera do ódio também a antipatia, a aversão instintiva e sem motivo. Tem gente que eu não vou com a cara daquele sujeito. Ou faz acepção de pessoas. Esse eu gosto, aquele eu não gosto. Esse aí é meu amigo, aquele lá não é meu amigo. Aquele... Isso é tremendo. Ele colocava isso tudo no ódio. Essa aversão, essa antipatia, etc. Sem motivo, né? Minha instintiva ele colocava isso na esfera do ódio. E, portanto, tremendamente contra a predisposição de perdão. No confessionário, uma mulher disse, Padre, tenho dificuldade em cumprimentar os antipáticos. a mulher já tem coragem pelo menos. E o Padre Pio prontamente respondeu, os pagãos também fazem assim. Ou seja, isso não é coisa dos católicos, não. Isso é coisa de pagão. Muita coisa para a gente pensar, não é mesmo, minha gente? Muita coisa para a gente pensar. Bom, eu termino hoje o nosso programa Padre Pio. sempre pedindo a ele a graça de que muitas pessoas possam assistir programas que contem a história dele, porque é tão importante a gente conhecer essas coisas, é tão importante. Isso aqui é mais importante que tudo. É mais importante que conhecer os ensinamentos do Padre Pio para cada um de nós, é mais importante do que tudo. Eu poderia fazer aqui, olha, eu vou fazer uma obra gigantesca aqui para cuidar de crianças. Seria de si uma coisa muito boa, muito boa. Mas, se eu não cuidar desses aspectos aqui, não vai adiantar nada a obra que eu fizer. Não vai adiantar nada. Então, por isso que eu faço questão, o nosso programa ele é pequenininho, não é um programa que está passando em uma rede, televisão, etc. e tal, fazendo fama, não. Mas nós queremos que aqueles que assistem ao nosso programa pratiquem o que aprendem aqui no nosso programa. É isso que interessa. É só isso que interessa. Um apostolado modesto, sem grande repercussão, sem grande invisibilidade, mas que vai conquistando almas aos pouquinhos. Cada dia mais, cada dia mais. Mas não é conquistando almas simplesmente para aderir a associação Regina Fidei ou que promove o programa. Não. Conquistando almas para elas se santificarem. É isso que nós queremos. Almas santas. Almas que houve por aqui, saibam por aqui, não interessa. Não interessa. Porque ela está se condenando. Deus dá para ela uma graça, né? e ela faz o que com a graça. Bom, mas essa já é uma outra questão que a gente trata de uma outra vez. Eu deixo vocês agora com a benção do Padre Pio. Primeiro, com a Fimarião, por todos, todos por um. Todos do canal rezando por todos os outros. Todos do canal, não. Todos os que estão me assistindo rezando por todos do canal. Por todos, mesmo aqueles que não aparecem mais. e a benção do Padre Pio que deve ser para nós uma coisa muito especial. Amigos, até a próxima. Salve Maria. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que seja o dado de Jesus e Maria, e boa noite a todos. Amém. Amém. Amém.